Somos reféns de uma elite, de uma casta, que há milênios domina a população através da manipulação das informações. Temos em mãos as ferramentas para entender e acabar com esse domínio. Meu nome é Felipe Castelo Branco e esse é o Guerra Silenciosas, Armas Silenciosas. Oi pessoal, sou Felipe Castelo Branco, pesquisador da Aquila. Hoje vamos falar de mais um assunto da nossa série Guerra Silenciosa, Armas Silenciosas. Hoje eu vou falar da nanotecnologia que encontramos em alimentos industrializados. Olha isso aí, vai parecer de novo, como eu sempre gosto de falar, assunto de filme de ficção científica. Mas isso é realidade, isso é gravíssimo. Inclusive a Agência de Proteção Ambiental canadense descobriu isso alguns anos atrás. Se eu não me engano foi em 2012 ou 2013, fez uma publicação oficial gigantesca falando o quê? Que eles tinham identificado artefatos com tecnologia, nanotecnologia, artefatos de nanotecnologia em inúmeras marcas de produtos alimentares de grandes multinacionais, conhecidíssimas. Não vou mencionar aqui, obviamente. Mas eles identificaram inúmeros desses pequenos artefatos menores que um grão de arroz. Muito menor que um grão de arroz, até que um fio de cabelo. São nanopartículas. Então o que acontece? Inúmeros alimentos industrializados com estes componentes. Isso aí, o que foi? Isso foi uma agência canadense que monitora a qualidade dos alimentos. Monitora o que está acontecendo. Uma agência de proteção ambiental e de alimentação. Tem a sigla correta que eu não estou me lembrando aqui, mas tudo bem. Isso daí foi um escândalo praticamente. Foi abafado imediatamente. Mas eu consegui acesso a uma cópia desse documento, dei uma lida. Isso daí já é uma preocupação muito grande. Inclusive inúmeras agências europeias também de segurança que lidam com a segurança alimentar estão muito preocupadas com esses alimentos, que eles identificaram também essas nanopartículas. E se perguntam, para quê? O que está acontecendo? Por que dessas nanopartículas na nossa alimentação, principalmente nos produtos industrializados? E através de pesquisas de inúmeros lugares, aquele negócio. O que a gente faz? A gente pega inúmeras pesquisas e tenta resumir para vocês, para que vocês entendam, porque são assuntos muito técnicos, o que interessa para a gente o que é? É saber o que está acontecendo e como a gente pode se precaver. O que está acontecendo é o seguinte. São o quê? Inúmeras multinacionais que trabalham com alimentos industrializados, estão utilizando nanotecnologia, artefatos nanotecnológicos nos alimentos, estão colocando, contaminando praticamente esses alimentos industrializados com essas partículas. E o que acontece? O que ela faz? Essas partículas funcionam da mesma maneira que os microchips que eu falei em outro vídeo meu. Porque elas podem ser, vamos dizer, servir de transmissores e receptores de frequências elétricas. E podem fazer determinadas situações acontecerem com o nosso organismo. Podem alterar a função e desempenho do nosso organismo. Ou seja, provocando doenças, provocando mal-estar, inclusive mudanças de humor. Porque essas nanopartículas podem alterar o nosso campo bioelétrico e podem afetar o desempenho do nosso cérebro, que também existe uma atividade elétrica nele. E eles podem ter essa influência no nosso metabolismo também. Isso aí é muito grave. Então o que a gente pode fazer para nos proteger disso? Evitar alimentos industrializados. É a maneira mais fácil e saudável. Ou seja, primar por alimentos crus, 70% cruz, aquela velha fórmula, 70% de alimentos crus e 30% de alimentos cozidos. Mas o mais natural possível, evitar enlatado, aqueles alimentos industrializados. Isso aí é a melhor receita, a receita mais eficaz para a gente se proteger desses artefatos nanotecnológicos ainda desconhecidos. Porque a gente consegue entender o funcionamento básico deles, que já é aterrorizante. Agora a gente não sabe o que está por trás. Existe muito mais coisa que você pode fazer utilizando dessas nanopartículas. Então o que acontece? A melhor coisa para fazer é nos proteger. Como? Evitando ao máximo os alimentos industrializados. Isso aí vai ser ótimo para a saúde de todos nós. Vamos ficar mais saudáveis e vamos ficar protegidos dessas armas desconhecidas, silenciosas, que estão utilizando para manobrar a população. Hoje está óbvio isso. A gente está assistindo, principalmente através da internet, que não recebe um controle. Vamos dizer, ela é um meio mais livre de comunicação. Você constata que a população está praticamente zumbi, caminhando como zumbi, como gado, fazendo coisas impensáveis, agindo de maneira impressionante, totalmente ilógica, doenças se alastrando de uma maneira louca e aterrorizante, porque está simplesmente uma epidemia praticamente. E o que a gente tem que entender é que isso daí é um conjunto de ações que estão sendo feitas. A gente tem que entender isso. É importante porque você só se defende de um ataque identificando que o ataque é de fato um ataque. Vamos dizer, é uma ação direcionada em cima da população. Ok? Então, obrigado pela atenção e mais tarde a gente coloca outros vídeos aí na TV CH. Obrigado, pessoal.